Atenção, agora o papai está aí, meu irmão! Eu sou grinho, né? Vamos ligar, papai, o senhor lide pra pessoa ficar rude, igual a Vigil de circo. Ele tá vivo ainda, né? Não morre não. Capão velho. Sai no telefone. Vai falar com você agora. Tanta gente, meu velho. Aqui tá tudo em ordem. Coisa boa, né? Ah, então é meu prazer. Papai, como é que está a saída do feijão, papai? Alô? Alô? Mudou de assunto. Amiga, o senhor fica só rudeando, conversando com a pessoa, conversando pra um mato. Alô? Opa! Dez? Quem fala aí? O senhor quer falar com quem? É. Quer falar com quem? Que é? Alô? Tá certo. Tô levando a vida, Zé. E você, como vai? Quem tá falando? Ah, então é meu prazer. Alô? E as coisas lá, tudo boa? Agora eu tô escutando. Oi? Alô? E as coisas lá, tudo boa? Tá, tudo bem. E você, tá bom mesmo? Quem tá falando, por favor? Aqui tá tudo em ordem. Tudo bom. Quem tá falando? Davi? Quem é que tá falando? E é? É, o senhor quer falar com quem? Morreu. O senhor quer falar com quem? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Pega o número aí, pega o número aí, por favor. Pega o número. A trabalha na cidade? Nota. Olha aí o número. Vem, mestre! Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Não é de lá, se cá, viu? Seu peso. Você não tem o que fazer não, mestre? É, da Ziz? Hã? É, da Ziz? Você não tem o que fazer não? Eu vou descobrir direitinho seu telefone. Você bem direitinho, tá ok? Que é? É. Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. É? É. Tá certo, viu? Me aguarde. Mas você quer seguir? Seu idiota. Ô idiota, eu tenho o teu telefone já aqui, viu? Besta quadrado. Vá pra Baixa da Égua. Vá ligar pra c*** que pariu, entendeu? Fila da c***, otário. Vá pra Baixa da Égua. Vá pra Baixa da Égua. Vá pra Baixa da Égua.